Glória a Deus! Hoje é domingo, 26 de junho, é o nosso emocional do Peregrino Rumo ao Céu. E a mensagem de hoje, Senhor, para quem iremos? Nosso querido e amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a própria verdade, por isso sua mensagem é a realidade que precisamos ouvir para nosso próprio bem. Nem sempre pode ser agradável, afinal temos uma natureza caída. Pecaminosa é justamente por isso uma mensagem que ensina o caminho do crescimento espiritual. A negação de nosso egocentrismo faz com que muitos abandonem ao Senhor Jesus. Muitos dos que acompanhavam a Jesus depois de um certo tempo, não concordando com suas palavras, abandonaram. Vejamos, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Evangelho de João, capítulo 6, verso 66. E qual foi a atitude que o Senhor Jesus teve quando não poucos, mas muitos discípulos o deixaram? Será que Jesus os chamou de volta dizendo, esperem, eu vou adaptar a mensagem ao gosto de vocês? Não, Jesus não fez nada disso, pois ele não poderia ir contra si mesmo. E após ver a desistência de muitos, ele se volta aos doze apóstolos e pergunta. Então disse Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos? Evangelho de João, capítulo 6, verso 67. Não existia alternativa para o Senhor Jesus, a não ser seguir proclamando a verdade de Deus Pai. Por isso, quando ele pergunta aos doze se eles também iriam se retirar, ele está querendo dizer que a mensagem não será alterada. E se eles não estavam também aceitando, só restaria que eles se retirassem. Mas vem a declaração de nosso querido apóstolo Pedro, que se realmente queremos seguir ao Senhor Jesus, a afirmação de Pedro deve também ser a nossa, vejamos. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Evangelho de João, capítulo 6, verso 68. A resposta de Pedro foi poderosa. Para quem iremos nós? Só Jesus tem as palavras da vida eterna, da verdadeira vida, que se encontra não nas falsas filosofias, não na entrega ao pecado, aos vícios, à tristeza, à murmuração, mas a verdadeira vida que se encontra em termos um relacionamento com o nosso Criador, que estará conosco todos os dias, nos dias bons, nos dias maus, nos dando poder e suporte para seguirmos em frente. Quantos têm abandonado ao Senhor Jesus Cristo e abraçado o velho eu? E pegando o caminho de uma vida sem Deus, uma vida de solidão, pois a maior solidão que alguém pode experimentar é a solidão espiritual, a falta de ter um relacionamento com Deus. As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo trazem um ensino oposto ao deste mundo, que prega o prazer a todo custo. Só que as consequências de uma vida dissoluta, isso não é mostrado em músicas pecaminosas, não é dito pelos pretensos filósofos do pecado, que embasados em diplomas, você feram conselhos pecaminosos, mas o maior crédito que temos que dar não é para nenhum diplomado, pois toda filosofia humana, desprovida do temor a Deus, não é sabedoria, precisamos sim dar ouvido às palavras de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, verso 1 e 2. O conselho, quando é antibíblico, deve ser rejeitado, mesmo que quem o esteja dando se considere o supra-sumo em comportamento humano, ostentando pesquisas e graduações. A estes não devemos considerar, pois não seguimos a eles e seus conselhos, nós seguimos o bom pastor, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Jesus tem, de fato, as palavras da vida eterna. As palavras contrárias ao Senhor Jesus estão todas angariadas somente em situações momentâneas, comprometidas com uma vida de mentira, com um bem-estar que ignora a vida espiritual. Portanto, vamos renegar tudo isso e seguir ao único que realmente está sempre conosco e nos dá garantido o caminho correto, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Só existem duas opções. Ou nos retiramos ou seguimos ao Senhor Jesus. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Mas se você seguir a filosofia do mundo, que prega que nada é pecado, mas sim que tudo é meramente um estilo de vida, uma escolha, você vai se arrepender do quê? Nosso Deus não é carrasco. Jesus veio para te salvar. Não te condenar, mas para isso você precisa pedir perdão. Você precisa reconhecer que sem o Senhor Jesus não há salvação. Aproveite, então, a oportunidade. Continue a seguir o Senhor Jesus, mesmo que para isso você tenha que carregar uma cruz hoje. Mas carregue. Jesus vai te ajudar. Em breve, tua cruz se transformará em vitória e você verá que valeu a pena estar com Jesus e não com este mundo perdido nas trevas. Para onde iremos sem nosso Senhor Jesus? Que nos resta neste mundo se vivermos sem Jesus? Recebam ou renove teu viver em Jesus Cristo. Vamos orar. Meu Deus, Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinado pelo Espírito Santo, quero dizer que vou te seguir. Afinal, para onde irei sem ti? O que me resta neste mundo se eu me afastar de ti? Por isso eu me rendo a ti, Senhor Jesus. Peço que me guie, que me perdoe, que me ajude a carregar minha cruz, que em breve se transformará em vitória. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por esta palavra poderosa neste domingo. Não há aonde ir sem Jesus. Só Ele tem as palavras da vida eterna. Por isso que quem não o segue só fala de morte. Deus te abençoe. Nós cremos na vida, na ressurreição. O Senhor Jesus, Ele já nos ressuscitou de uma vida perdida, para iniciarmos com Ele. E daqui é para a glória. Devocional do peregrino, devocional do peregrino, o peregrino do peregrino do peregrino.